Oi gente, tô aqui pra falar um negócio Eu tô aqui, me esqueci, né? Bem, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Não acho que eu vou ter 10 inscritos ainda, mas Chegou a 8, mas eu acho que eu vou chegar até 10, logo, logo Eu vou fazer um social, gravar um Minecraft, mas eu acho que eu não vou estar aqui Então eu acho que eu vou fazer uma série de reações De vídeos que você intercepte Então, eu vou mostrar aqui o que eu vou falar agora Deixa eu tirar essas coisas daqui Aqui, ó Assim, gente Uma nova série do canal Tipo assim, como que eu tô na casa do meu pai, se meu tablet for coisa Esse aqui é o celular do meu pai Eu vou fazer uma série de minigames 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 É Eu vou aqui no PC Master Eu não sei como se chama, mas achei que se chama Master E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar com os minigames lá, pra gente jogar E gravar E gravar um, só que não ficou muito bom E aí, eu vou fazer essa série pro canal Achei tudo por David, né? Hoje não vai ter minigames fora, né? Amanhã Né, amanhã Porque a minha brinda tá na roça e eu tô na casa do meu pai Meu pai e minha irmã se separaram E aí É sobre isso mesmo Espero que você goste muito dessa série Eu já falei da nova série que vai ter das reações Uhul As reações As reações E aí E a gente vai fazer isso E se vocês quiserem E aí Eu só sei pra vocês Vocês escolhem vídeos engraçados E vergonhosos Pra assistir Eu fiz um vídeo Só que não deu Tentei ver Só que não deu É falha Então É sobre isso só mesmo Espero que vocês gostem dessa série aí Tchau